Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Após um ano e meio da eleição de 2011, realizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Matão, a Justiça obriga a entidade a realizar uma nova eleição. Em 2011, a entidade realizou uma eleição meia conturbada, que impugnou a chapa adversária encabeçada pelo bombeiro Freitas, que está aqui do meu lado. Freitas, por que a chapa foi impugnada? Foi impugnada devido a gente não ter lido direito o processo eleitoral e foi perturbado porque a gente não conseguiu alguns documentos necessários para preencher os requisitos que foi pedido. Então, por isso, ele impugnou a candidatura por si próprio. A gente correu atrás da Justiça, a Justiça determinou que houvesse a eleição depois de um ano e meio. Certo. Então, a ação se arrastou por mais ou menos um ano e meio e agora a decisão foi favorável à chapa de vocês e vocês estão concorrendo. Sem dúvida. Agora todo mundo está contente. Todos os membros dessa chapa, Democracia e Transparência, estão contentes. O pessoal da prefeitura, os companheiros estão contentes e a gente vai poder concorrer. Agora vai determinar quando vai ocorrer essa eleição. Certo. Quanto que vocês se inscreveram agora? Na sexta-feira passada, eu já fui lá e já preenchi os requisitos para preencher e concorrer a essa eleição. Já foi colocada, já registrada essa chapa na sexta-feira, às quatro e meia da tarde, 16h30, horário. E agora é só esperar a eleição. E você concorre como presidente dessa chapa? Sem dúvida. Foi escolhido pelo pessoal, os membros da prefeitura e a gente vai concorrer como presidente desse sindicato. E Freitas, qual o objetivo dessa chapa? O objetivo que foi feita essa chapa é para a gente saber de fato o que está ocorrendo dentro do sindicato. Porque muitas vezes não está transparente as coisas dentro do próprio sindicato. A gente não vai acusar ninguém, da minha parte, principalmente que não. A gente vai esperar ocorrer o pleito eleitoral para depois tomar as medidas corretas. Se a gente foi eleito, com certeza vão tomar as medidas certas. Vale ressaltar que a eleição acontecerá no final de outubro. Sem dúvida. Estamos aí preparados. Muito obrigado, Freitas. Obrigado. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Bruna Pique para o Láder. O que é isso?